Música Era uma vez uma linda moça que se chamava Alva das Neves. Ela vivia com seu pai em uma linda casa que ficava em uma linda cidade. Seu pai era um empresário muito bem sucedido e Alva das Neves vivia muito feliz ao seu lado. Mas seu pai se sentia muito sozinho e acabou se casando com Regina. Uma empresária que também era muito bem sucedida. Todos viviam muito felizes. Até que o Sr. Neves precisou fazer uma longa viagem de negócios e deixou sua empresa aos cuidados de Alva. E não é que Alva tinha jeito para os negócios? Seu pai deixou tudo organizado e mesmo sem ter experiência, ela foi seguindo as orientações deixadas pelo pai. Alva estava indo tão bem que a empresa começou a dar ainda mais lucro. Mas tanto sucesso acabou irritando a concorrência que era justamente a sua madrasta. Regina ficou tão brava com os lucros de Alva que bolou um plano para destruir a empresa da família Neves. Oh não! O que será que ela vai fazer? Não! Não! Nada de maçã envenenada. Regina esperou a noite cair. Foi até a empresa da família Neves que aprontou um escarcel. Quebrou móveis. Rasgou papéis. Apagou arquivos do computador. Destruiu recibos e foi embora sem deixar rastros. E agora? O que será que Alva vai fazer para sair desta enrascada? Olha que sorte! Alva das Neves recebeu a visita dos cinco S's. O Seiri, o Seiton, o Seiso, Seiketsu e o Shitsuke. Ah sim! Desculpe! Vamos de novo! Alva das Neves recebeu a visita dos cinco S's. O Senso de Seleção e Utilização, o Senso de Ordenação, o Senso de Limpeza, o Senso de Saúde e o Senso de Autodisciplina. Cada S ajudou Alva em tudo o que ela precisava para organizar o seu espaço. Olha só! O Seiri, o Senso de Seleção e Utilização, ajudou Alva a definir materiais, informações e dados necessários, dando a devida destinação àquilo considerado desnecessário ao exercício das atividades. O Seiton, o Senso de Ordenação, mostrou para Alva como dispor de forma inteligente e sistematizada todos os objetos e dados utilizados. O Seisou, o Senso de Limpeza, ajudou Alva a eliminar a sujeira e objetos estranhos para manter limpo o ambiente, bem como manter dados e informações atualizados para garantir a correta tomada de decisão. O Seiketsu, o Senso de Saúde, mostrou para Alva a importância de criar condições favoráveis à saúde física e mental, de manter boas condições sanitárias nas áreas comuns e de zelar pela higiene pessoal. E por último, mas não menos importante, nosso amigo Shitsuke, o Senso de Autodisciplina, mostrou para Alva a importância de desenvolver o hábito de conservar as melhorias obtidas, visando sempre novos desafios. E finalmente, a empresa da família Neves estava organizada novamente. Quer dizer, ela agora estava bem mais organizada do que antes. O resultado? A empresa subiu ainda mais nas pesquisas de mercado. E olha só, o Sr. Neves voltou! E parece que ficou satisfeito com o trabalho de Alva. Eles viram que os 5 S's trouxeram vários benefícios que poderiam ser aplicados ao dia a dia da empresa. Assim, a família Neves voltou para casa e todos foram felizes para sempre. Opa, peraí! Ah, Regina, francamente, vá logo lavar essa maçã! Agora sim, eles foram felizes para sempre!